Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, que chega também aos profissionais da educação, escolas em várias partes do Brasil retomam as aulas presenciais. E para orientar e dar segurança a esse retorno, o Ministério da Educação divulgou um guia com dicas voltadas à comunidade escolar. O uso de máscaras e o distanciamento entre as carteiras são algumas das novas regras para o convívio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Isso foi super importante, no dia 18 de fevereiro começou as aulas, mas teve uma preparação anterior muito forte. Do outro lado do país, álcool em gel na porta, pia nos corredores para lavar as mãos, adesivos no chão, indicando o distanciamento social. Essa é a escola estadual Cachoeira do Rio Pedreira, na área rural de Macapá, onde estão sendo feitos os últimos ajustes para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre. Conseguimos entregar para as escolas o kit de proteção individual, para professores, para estudantes, para quem trabalha na merenda, para quem trabalha no transporte. Com o avanço da vacinação dos profissionais da educação, muitos estados têm se preparado para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre deste ano. Para ajudar nessa retomada, o Ministério da Educação preparou um guia detalhado, com orientações sanitárias e pedagógicas, para que as redes de ensino possam planejar a melhor maneira de retomar as aulas presenciais. O guia entra num nível de detalhe, que de fato ele colabora com o planejamento que as redes de ensino estão fazendo. No Amazonas, boa parte dos alunos já está na escola. As aulas estão sendo retomadas no modelo híbrido, com metade das turmas presencial e a outra metade em casa, em dias alternados. A gente tem um dia a dia no colégio muito bom, as aulas presenciais são muito boas no colégio.